O presidente da SERP, Niu Júnior, está aqui no Recife Expo Center para a abertura daqui a instantes deste grande evento. A expectativa que o senhor tem desses três dias do evento. Esse é um evento que marca a volta dos grandes encontros da Rádio Fusão ao Nordeste. Expectativa das melhores possíveis, aberto, grandes nomes da comunicação para a gente dizer ao mundo, Pernambuco, que o Nordeste, que o Norte precisam estar no eixo do debate central do rádio e da TV. Vamos fazer um grande encontro de hoje até a sexta-feira.